a estação ferroviária de auschwitz a primeira fase se caracteriza pelo choque que se poderia chamar de choque de recepção é preciso lembrar que o efeito de choque psicológico pode preceder a recepção formal dependendo das circunstâncias esse foi o caso naquele transporte no qual eu mesmo cheguei a auschwitz imagina a situação o transporte de 1500 pessoas está a caminho alguns dias e noites em cada vagão do trem se estiram 80 pessoas sobre a sua bagagem as mochilas bolsas e etc empilhadas impedem quase toda visão pelas janelas deixando livre apenas o último vão na parte superior lá fora se divisa o primeiro clarão da aurora todos achávamos que o transporte se dirigia para alguma fábrica de armamento onde nos usariam para trabalhos forçados aparentemente o trem para em algum lugar no meio da linha ninguém sabe ao certo se ainda estamos na silésia ou já na polônia o apito estridente da locomotiva causa arrepios ecoando como um grito de socorro ante o pressentimento daquela massa de gente personificada pela máquina e por essa conduzida rumo um grande a uma grande desgraça e o trem começa a manobrar frente a uma grande estação de repente do amultuado de grande gente esperando ansiosamente no vagão surge um grito olha a tabuleta auschwitz naquele momento não houve coração que não se abalasse todos sabiam o que significava auschwitz esse nome suscitava imagens confusas mais horripilantes de câmaras de gás fornos crematórios e execuções em massa o trem avança lentamente como que hesitando como se quisesse dar aos poucos da má notícia sua desgraçada carga humana auschwitz agora a visão já está melhor a aurora já permite ver a silhueta de um campo de concentração de colossais dimensões estendendo-se por quilômetros à esquerda e à direita dos trilhos múltiplas cercas de arame farpado sem fim torres de vigia refletores e longas colunas de figuras humanas aos farrapos cinzentas no alvorecer que avançam exausta pelas ruas desoladas do campo de concentração sem que ninguém saiba para onde aqui e ali se houve um apito de comando e ninguém sabe para que em alguns de nós o terror fica estampado no rosto eu pensava estar vendo um certo número de cada falsos dos quais pendiam pessoas enforcadas o horror tomava conta de mim e isso era bom segundo a segundo e passo a passo precisávamos nos defrontar com o horror finalmente chegamos à estação de desembarque lá fora nenhuma movimentação ainda de repente brados de comando daquele jeito peculiar estridente rude que de agora em diante ouviríamos sempre de novo em todos os campos de concentração cujo som é semelhante ao último berro de um homem assassinado com uma diferença o som também é rouco e fanhoso como se saísse da garganta de um homem que tem que gritar constantemente porque está sendo constantemente assassinado abrem-se violentamente as portas do vagão e ele invadido por um pequeno bando de prisioneiros trajando a roupa típica de reclusos cabeça raspada porém muito bem alimentados falam todas as línguas europeias possíveis e irradiam todos uma jovialidade que nesse momento situação só pode mesmo ser grotesca como a pessoa que está prestes a se afogar e se agarra uma palha assim o meu arraigado otimismo que desde então sempre me acomete justamente nas piores situações se agarra esse fato nem é tão má aparência dessa gente eles estão visivelmente bem humorados e até rindo quem diz que não chegarei também a situação relativamente boa e feliz desses prisioneiros a psiquiatria conhece o quadro clínico da assim chamada ilusão de indulto a pessoa condenada a morte precisamente na hora da sua execução começa a acreditar que ainda receberá um indulto justamente naquele último instante assim nós nos agarrávamos a esperanças e acreditávamos até o último instante que não seria nem poderia ser tão ruim olha só o rosto rechunchudo e rosa daqueles prisioneiros nem de longe sonhávamos que se tratava de uma elite um grupo de prisioneiros escolhido para receber os transportes de milhares que anos a fio entravam diariamente pela estação de auschwitz isto é para tomar conta da sua bagagem justa juntamente com os valores nela ocultos utensílios difíceis de conseguir naquela época e joias contrabandeadas auschwitz naquele tempo era sem dúvida um centro singular na europa da última fase de guerra a quantidade de ouro prata platina e brilhantes que ali se encontrava não só nos gigantescos depósitos mas ainda em mãos do pessoal da ss bem como do grupo de prisioneiros que nos recebia certamente não tinha paralelo certa vez éramos mil e cem prisioneiros em um único barracão destinado a abrigar no máximo 200 esperando pelo transporte para campos menores sentados acocorados ou de pé no chão de terra passando frio e com fome não havia lugar para todos se sentarem menos ainda para se deitarem num período de quatro dias recebemos uma única vez uma lasca de pão de 150 gramas naquela ocasião presenciei por exemplo uma conversa em que o encarregado do barracão negociava um prendedor de gravata de platina encravado de brilhantes com um prisioneiro daquele grupo de elite o grosso desses objetos entretanto acabava sendo trocado por água ardente que desce para divertir uma noite só sei de uma coisa esses prisioneiros de muitos anos precisavam de álcool quem vai censurar uma pessoa que se entorpece em semelhante situação interior e exterior para não falar dos prisioneiros postos a trabalhar nas câmaras de gás e no crematório e que sabiam perfeitamente que passando o seu turno seriam substituídos por outro grupo e que seguiriam eles mesmos um dia o caminho daquelas vítimas cujos carrascos eram forçados a ser agora esse grupo recebia álcool praticamente à vontade até do pessoal da ss